O seu ataque Eu pude ver Eu não esperava Esse poder A plateia em choque A choque é mágica ou coincidência Mas, oh no, no, nenai Que eu sei que só foi sério Qual que é seu problema, o que é com você? Até nós humanos fazemos fogãs Nós alcançamos sem a ajuda de Deus, ok? É verdade por mal ou porém Se eu for um qualquer show que eu vou ser partida Eu esqueci de te contar uma vez Eu não me importo com fama e só os poderes A ajuda da ciência O baro se igualou com Deus É sem esporte, ser sã, mas sabe que o futuro é novo Com mais danos me causa, mas quero entender a verdade A jala que prende Deus e saura tudo acaba logo Sobre até onde chega a evolução da humanidade Eu me barraindo agora e com Deus sou eu Falando a gravidade Eu não entendo Eu aprendi do tempo Só existe um homem Me fala melhor É só bang, bang, bang Distância séria E velocidade máxima Você se esquivou, qual é? Tudo contrário Não teria graça Nem os deuses premem a verdade Só demitida é minha criatividade Você não vai me perver, acredite Pois minha mente não tem limite Santos, 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 trastas, santos Quantos centos, cinhentos, sessantos Sessantos, 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 novecentos A costa de chegar a mil por cento Perimento é em paz Conhecimento é em paz Seus sonhos mentindo Não tenho dúvida disso A raça mais evoluída Continuará vivendo A minha mente É só nossa frente Seus sonhos em cada criação Ata a invenção Se confessa Tirou o mundo da escuridão Na minha infância Eu inspirava no meu irmão Deixei de ser criança Quando viu seu corpo no caixão Mas é que ele não Morreu por incompetência O mesmo homem que o matou Foi o que me guiou na ciência Se você não viu errado Eu tava na sua frente Então como é que eu passei Pra trás de você A resposta é fácil E um pouco surpreender A nossa casa também pode inventar O teleporter Essa foi minha última invenção Antes de morrer Passando de um lado para o outro Quanto longe Então como é que pode ser Como é que meu sepulho Tomou um soco Eu te conto todo o meu plano Pois não quero jogar sim Ocultar informações É a pior coisa do mundo Então repito Quando seja o fio As informações são como Humanidade evoluída Quantas vezes vou ter que responder Tenho certeza que minha raça vai sobreviver Mesmo que os deuses queiram Não podem nos condenar Enquanto herdamos a ciência e a humanidade Nunca morrerá Experimentos Experimentos Conhecimento Conhecer o meu pedido Enquanto herdamos a ciência e a humanidade A raça mais evoluída Continuará vivendo A minha mente A nossa frente Estou vivo em cada criação Cada invenção Tira o mundo da escuridão E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti